Fala galerinha da turma 902, gente, agora sim, página 65, exercício 5, penúltimo exercício da nossa aulinha de hoje. Então vamos ler a questão, dadas as funções f de x igual a x ao quadrado mais 1 e g de x igual a 3x menos 4. Qual das opções determina f de g de 3? Gente, ele quer que você primeiro determine a função composta, depois no lugar dessa função composta, no lugar de x, coloque o quê? 3. Então primeiro ele quer a f, dentro da minha f vou colocar a minha g de x. Vamos lá, gente. Então f de g de x, tá? A minha f, gente, é x ao quadrado mais 1, tá? Então no lugar do x eu vou colocar 3x menos 4, então vai ficar entre parênteses, ó. No lugar do meu x eu tenho que colocar 3x menos 4, tá? É assim que a gente faz, gente, ó. No lugar de x eu coloquei 3x, botei a minha g de x, 3x menos 4, tá? E coloquei o quadrado, porque ela está ao quadrado. E coloco mais 1, né? Bem, gente, a gente podia abrir isso aqui melhor, né? Mas como ele quer o f de 3, a gente pode substituir aqui mesmo, problema nenhum. Então f, agora a gente pode fazer o f de g. Quando x é igual a 3, da minha função composta que agora eu criei a lei de formação dela, né? Então no lugar de x eu vou colocar o quê? 3, né? Então vai ficar 3 vezes 3 menos 4, fecha parênteses, quadrado mais 1. Aqui dentro mesmo a gente pode resolver, ó. Então vamos lá. f, né, de g, quando x é igual a 3, opa, né? Isso aqui vai ser 3 vezes 3, 9, 9 menos 4, 5. Então vai ficar 5 ao quadrado, né? Mais 1. Então f de g, quando x é igual a 3, opa, 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 opa. Vamos lá. É igual a 5 ao quadrado, 25, mais 1, 26. Show, né? Então, gente, função composta é isso. Você colocar uma função dentro da outra função. Só que aqui, gente, lá na representação do diagrama de Venn, o meu g de x vinha aqui primeiro, né? Então aqui, na hora que você for substituir, você tem que saber quem é quem. Bem, ele quer f e dentro da minha f eu tenho que colocar g de x. Então eu sei que a minha f é x ao quadrado mais 1 e a minha g de x é 3x menos 4. Então no lugar de x, gente, vou colocar 3x menos 4, ó. Tá, vou ao quadrado mais 1. Poderia abrir, né? Poderia desmembrar, usar produtos notáveis, mas não precisa porque dali mesmo você resolve. Então, letra A. Questão 5, página 65, letra A aí pra vocês aí. Show? Vou pra questão 6 e última e a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá bom? Tchau. 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 Tchau.